Eu quero mexer, eu quero mexer Cadinha assanhada, cedadeiro rei Eu quero mexer, eu quero mexer Eu quero, eu quero, nós vamos ver Me tem ao seguro só, me volta pra lidar E a raça da louça, louca, saraná E quem abençoou, me deixou acontecer Não podia sopar, tudo bem pra ela vencer E na primeira linha, esse não salamá Com o pedinho na boca, era da piada Na primeira linha, esse não salamá Com o pedinho na boca, era da piada Com a pedinha maçanhada, sempre pra ver Eu quero mexer, eu quero mexer Com a pedinha maçanhada, sempre pra ver Eu quero mexer, eu quero mexer DJ ao ver o som, me volta pra gritar E ela já tá louca, louca, saraná DJ ao ver o som, me deixou acontecer Não podia sopar, tudo bem pra mexer E na primeira linha, esse não salamá Com o pedinho na boca, era da piada Na primeira linha, esse não salamá Com o pedinho na boca, era da piada Na primeira linha, esse não salamá Com o pedinho na boca, era da piada Cadinha maçanhada, sempre pra ver Eu quero mexer, eu quero mexer Cadinha maçanhada, sempre pra ver Eu quero mexer, eu quero mexer Cadinha maçanhada, sempre pra ver Eu quero mexer